Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o mix-up das músicas Vai Ter Que Aguentar, do MC Don Juan com Maiar e Mara Isa E vai ficar querendo do Mag Dogs com a Lara Silva e Tiaguinha MT e eu espero que vocês gostem Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta Luterres Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quero que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma mina ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto ou não tamo Dois beijos E até o próximo vídeo Tchau Fui Tô bonito Tô gostosa Tô no meu melhor momento Tô bonita Tô gostosa Tô no meu melhor momento E se você me quer beber Vai ficar querendo E se você me quer Vai ter que aguentar Eu pegando